Vamos lá. Valores do GE. Corinthians acerta a contratação do volante venezuelano José Martínez por 10,9 milhões de reais. Corinthians está próximo de confirmar sua sexta contratação nessa janela de transferência. Trata-se do venezuelano José Martínez de 30 anos que pertence ao Filadélfia Union. José Martínez chega ainda definitivo ao Corinthians por 2 milhões de dólares com o contrato até o fim de 2027, o contrato de 3 anos. 2 anos e meio, né? Já há um acordo verbal entre as partes, restando detalhes burocráticos para a assinatura do contrato. José Martínez é aguardado nos próximos dias no Brasil para ser anunciado como reforço do Corinthians. A contratação do José Martínez foi noticiada inicialmente pelo blog do Macedo e está ficando famoso. E confirmada pelo GE, o volante disputou a última Copa América. No total, ele tem 31 partidas pelas eleições venezuelano. Formado pelo Deportivo JBL, o Martínez passou pelo Zulia antes de se transferir para os Estados Unidos. Ele chega para suprir uma posição considerada carente pela Comissão Técnica do Corinthians. Nessa janela, o clube contratou Charles e Alex Santana para o setor. Mas o segundo se machucou gravemente e soltará em novembro. É para o setor do Charles e do Alex Santana. Com respeito à contratação, estamos falando com o manager, presidente. A necessidade que temos é porque há muitas competições e as eleições são muito propícias que aconteçam com a sequência de partidas. Tomara que possamos reforçar no meio. Creio que falta no meio, se puder. A necessidade que temos, tomara que possa chegar a alguém. Percebam que, foi o que eu falei, ele precisa de jogadores para o meio. Então, é uma necessidade pedido exclusivo do Ramon, que o Corinthians precisaria. Entendo como ele que precisaria. Eu acharia que precisaria de um primeiro, talvez um segundo nesse caso, por conta do Alex. Vai ficar salgado depois, mas eles estão tentando reforçar a equipe o máximo possível. Isso aqui eu estou dando uma olhada de leve, tá? De leve. Copa Média 2024, José Martínez, Venezuela, seleção, 30 anos. 1,77m, pé direito, preferencial, posição meia, número 8. Pelo número, a gente já percebe isso, né? Mas, na MLS, ele é mais defensivo. Aqui, ele é mais ofensivo. E aqui, a gente tem... Aqui, ele não tem gols, né? Ele fez quatro partidas, não fez nenhum gol, não fez assistências. Mas, aqui, a gente tem os passes, que é uma condição, uma característica, né? Passes decisivos, ele tem um número razoável. Para um meio campista, que seria um volante, é razoável. Passes certos, partidas, geralmente utilizando o texto final. É onde ele se apresenta mais. Então, se você está no texto final, você está mais presente nessa condição. Números inferiores no texto, no próprio campo. Então, ele recebe a bola mais no texto final. Bolas longas, número muito parecido com o que ele tinha na MLS, mesmo jogando atrás. É uma característica do jogador passe longo. 50% deles concretizados, passes cavados. Vejam que eles são... É uma característica do jogador, passes muito bem atribuídos. Nas bolas recuperadas, na MLS é 10, aqui 5.8. Um torneio de maior nível, menor número de recuperação. É natural também. Acho que está razoavelmente bom nesse caso. Tem um bom número de desarmes, interceptações razoáveis. Bolas recuperadas, dribles sofridos. Aqui ele é menos driblado. Lá é três vezes mais esse percentual. As disputas aqui são mais interessantes. São bem mais interessantes. Os números na Copa América, como um todo, me parece ser um número realmente interessante. Do âmbito geral. Vamos ver o que vai vir, como vai vir. Talvez, na minha concepção, a gente estaria buscando um substituto para o Alex Santana. Não sei se na condição de empréstimo, no jogador de 30 anos. Não sei se o Corinthians vai investir muito nessa condição. Mas, eventualmente, o Corinthians está reforçando um setor que o próprio Ramon Dias acabou solicitando.